Here it comes! Boom Shakalaka! Mas isso não é algo tão usual porque um Game Winner, Buzzer Beater, não acontece a todo momento. Segundo o site Basketball Reference, são 779 na história da NBA que eles conseguiram rastrear desde a década de 40. Podem faltar alguns ainda lá dos primórdios da NBA. Como são 74 temporadas de BAA e NBA até hoje, isso dá uma média de mais ou menos apenas 10 desses por temporada. E segundo o mesmo site, as temporadas de 2008, 2009 e 2014 e 2015 foram as temporadas com mais Game Winners, Buzzer Beaters, com 22 cada uma. Nesse vídeo eu vou mostrar a última cesta da vitória no estouro do cronômetro de cada uma das 30 franquias da NBA. Tem algumas curiosidades. Por exemplo, enquanto o Bojan Bogdanovic sozinho conseguiu duas vezes nessa temporada, os Knicks, o time dos Knicks, não tem nenhuma cesta assim desde 2012. E outra observação antes de começar, só valem cestas que vencem o jogo por parte de um time que estava perdendo esta partida ou com o jogo empatado. E que não sobrou nenhum tempo para o outro time ter um outro ataque. Se sobrou 0.1 segundo no cronômetro, não vale. O cronômetro tem que ter zerado durante o arremesso. Deu para entender as regras, né? Então vamos lá. Todos os times da NBA em ordem alfabética para eu poder me organizar aqui. A última cesta da vitória no estouro do cronômetro de cada um. Atlanta Hawks, Trae Young, 2018-2019. Os Hawks perdiam para os Bucks por um ponto na prorrogação, quando Trae Young pegou a sobra de uma tentativa de ponte aérea e, no ar desequilibrado, deu a vitória para Atlanta. Boston Celtics, All-Horford, 2017-2018. Os Celtics perdiam por um ponto para os Blazers, quando o Horford recebeu o lateral de Jalen Brown e fechou o jogo com um fadeaway em cima de Alvaro Camino. Brooklyn Nets, Brooke Lopes, 2016-17. O jogo estava empatado quando Randy Foy cobrou a lateral para Brooke Lopes, que acertou um belo step back de uma perna para cima de Aaron Baines, vencendo o jogo para Brooklyn. Charlotte Hornets, Malik Monk, 2019-2020. Jogo empatado, um segundo no cronômetro, Cody Martin cobra a lateral e Malik Monk, marcado por Andrew Drummond, acerta aquela que é a maior cesta de sua carreira até agora. Chicago Bulls, Jimmy Butler, 2016-17. Jogo empatado em 99 pontos, isolation de Jimmy Buckets em cima de Bojan Bogdanovic, step back, bingo. Chicago vence Brooklyn no estouro do cronômetro. Cleveland Cavaliers, Larry Nance Jr., 2018-19. Os Cavs perdiam para os Pacers por um ponto, Rodney Hood tenta o arremesso da altura da linha de lances livres e Larry Nance vem voando para o tapinha da vitória. Dallas Mavericks, Luka Doncic, playoff de 2020. Essa faz pouco tempo, prorrogação, Mavericks perdendo por um ponto para os Clippers, Luka tira Reggie Jackson para dançar e faz a cesta milagrosa da vitória. Denver Nuggets, Nikola Jokic, 2018-2019. Denver perdia por um ponto para Dallas e o pivô com perfil de armador parte para cima de Dwight Powell, dá uma trombada e faz o desequilibrado chute da vitória. Detroit Pistons, Reggie Bullock, 2018-19. Jogo empatado, 1.2 segundo no relógio, fundo bola para os Pistons. Siakam se perde na marcação, Reggie Bullock fica livre dentro do garrafão e não perdoa a vitória de Detroit. Golden State Warriors, André Guadala, 2013-14. Os Warriors perdiam por dois pontos, Stephen Curry recebeu a marcação dupla e eu faria o mesmo, mas aí André Guadala ficou livre, sexta da vitória para Iggy, 101-100. Houston Rockets, Gerald Green, 2017-18. O time de melhor campanha estava perdendo por dois pontos para o time de pior campanha. Com 1.4 segundo, Gerald Green recebeu no corner e aplicou a lei do Wes, vitória de Houston. Indiana Pacers, Solomon Hill, 2014-2015. Jogo empatado em 86 pontos contra os Hornets, Rodney Stuck deu um airball na tentativa da vitória, mas Solomon Hill estava atento e constatou a cagada do companheiro. Los Angeles Clippers, Lou Williams, 2018-19. Jogo empatado entre Clippers e Nets e Lou Williams, com a mão de Spencer Dinwiddie na sua cara, acerta uma longa cesta de três pontos que dá a vitória aos Clippers. Los Angeles Lakers, Anthony Davis, playoffs de 2020. Bom, essa cesta aconteceu há dois dias, Mason Plumley viu algum fantasma fazendo o corta-luz e deixou o Anthony Davis livre para fazer a cesta da vitória e gritar, Colby, Memphis Grizzlies, J. Crowder, 2019-2020. Os Grizzlies perdiam por dois pontos para os Nets e Jamorant deixou o J. Crowder em condições de acertar a cesta da vitória. Mesmo assim, ele seria trocado para o Miami Heat na sequência. Miami Heat, Jimmy Butler, playoffs de 2020. O game-winner mais sem graça desse vídeo, após sofrer falta de Yannis no estouro do clonômetro com o jogo empatado, bastava Jimmy Butler acertar um dos dois lances livres. Pronto. Milwaukee Bucks, Yannis Antetokounmpo, 2016-17. Após quicar a bola por mais de cinco segundos, com a infração sendo ignorada pela arbitragem, Yannis acertou o arremesso em cima de Lance Thomas, que deu a vitória aos Bucks. Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns, 2018-19. Após a tijolada de três pontos de Andrew Wiggins, Cat pegou o rebote ofensivo e quase sem ângulo desempatou o jogo, dando a vitória para o time de Minnesota. New Orleans Pelicans, Anthony Davis, 2014-2015. Jogo empatado contra o favorito OKC, 1.2 no cronômetro, o Monocelha recebe o passe de Tyreek Evans e em dois tempos acerta o arremesso de três pontos. Sensacional. New York Knicks, J.R. Smith, 2012-2013. 97-97, 1 segundo, J.R. Smith corre para o corner, escorrega, recebe o passe de Jason Kidd e faz o último Buzzer Beater Game Winner dos Knicks até hoje, 2012. OKC, Russell Westbrook, 2017-2018. 1 segundo no cronômetro, 107-107. Carmelo Anthony passa para o Russ, que arremessa de três pontos sem hesitar. Vitória do Thunder em cima dos Kings. Orlando Magic, Evan Fournier, 2018-19. Mais um, 107-107. Ao receber a bola, Fournier dá um floater vendo a chegada de Andrew Drummond. A época foi o segundo Buzzer Beater Game Winner do Fournier em dois meses. Philadelphia Savage Sixers, TJ McConnell, 2016-17. Contra-ataque dos Sixers, que perdem por um ponto, Ilha Sova dá o passe para o herói improvável TJ McConnell, que gira em cima de Carmelo Anthony e garante a vitória de Philadelphia. Phoenix Suns, Devin Booker, 2019-2020. Essa foi na bolha. Devin Booker escapou apenas da marcação dupla de Kawhi Leonard e Paul George para desempatar o jogo e garantir uma das oito vitórias dos Suns na retomada da NBA. Portland Trailblazers, Damian Lillard, playoff de 2019. Esta não só acabou com o cronômetro, como também acabou com a série. Tchauzinho para Paul George, OKC eliminado, Portland classificado para semifinais do Oeste. Sacramento Kings, Nemanja Bielitsa, 2019-2020. Essa doeu em mim. Um segundo no relógio, Kings dois pontos atrás, Bielitsa acertou esta longa cesta de três pontos e deu a vitória para os Kings em cima dos Rockets. San Antonio Spurs, Rudy Gay, 2018-19. Jogo empatado em 124 e aí Rudy Gay com a bola não tomou o conhecimento de Kelly Ubre Jr., aquele longo arremesso de dois pontos característico de Rudy Gay para vencer o jogo. Toronto Raptors, ou Gianno Nobby, playoff de 2020. Foi duas semanas atrás. Nem Taco Fall impediu este longo passe de Kyle Lowry para Anunobi, que com apenas meio segundo arremessou rapidamente para garantir o triunfo canadense. Utah Jazz, Bojan Bogdanovic, 2019-2020. Essa também doeu em mim. 1.6 segundos, dois pontos, marcação dupla de PJ Tucker e James Harden. Nada disso impediu Bojan Bogdanovic de acertar este arremesso histórico. Washington Wizards, Paul Pierce, playoff de 2015. Série empatada em 1x1 entre Wizards e Hawks. Jogo também empatado em 101 pontos. Aí o clutch Paul Pierce com 113 marcadores nele acertou este arremesso da vitória. Incrível. Tá aí então o último Game Winner Buzzer Beater de cada uma das 30 franquias da NBA. Este vídeo é uma homenagem, vamos dizer assim, a Anthony Davis, que acertou um ontem em relação ao dia que eu estou gravando. Valeu então quem assistiu mais este vídeo aqui no Bunchakalaka. Recados finais, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve no YouTube. Tá bombando essa última semana, eu ganhei alguns milhares de inscritos. Quem não me segue no Instagram do Bunchakalaka é Bunchakaland. Quem não me segue na Twitch do Bunchakalaka, onde eu faço as minhas lives, o user é Bunchakalive. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.